Oi gente, tudo bem? Vou gravar mais um vídeo Vamos gravar um vídeo sobre este jogo aqui Vou jogar no telefone, gente Deixa eu ver onde found it Gente, vamos lá Não consigo Não tiro Pertei Tentei, 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 tentei. Vamos. 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 Tem uma coisa que eu acho muito diferente. Tem gente que amarrou. Tem gente que amarrou. Isso. Tá. Agora eu vou jogar... Eu aposto que eu sabia que era um amarrão. Ele tava me seguindo muito. Eu já sabia que era ele. Eu já sei que eu faria botar no amarrão. Pra todo mundo botar no amarrão. Pra todo mundo botar no amarrão. Eu fui voando mais. Não dá jeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que tem dois vermelhos? Não entendi. Por que tinha dois vermelhos? Tá bugado. Eu vi dois vermelhos. Eu vi dois vermelhos. Agora. Quatro vai começar essa partida. Agora. Falta só. Três pra voltar. Três. Coisa um. Agora vamos... Olha que zé! Eu quero que eu ando... Eu quero que eu ando... Tá rancando... Tá rancando... Eu quero que eu ando... Tá andando, tá andando, ehhh, deixa eu ver dois vermelhos, um tava aqui e eu tô aqui, deixa eu ver, eu acho que é fantasia, e vamos ver, ele está aqui, eu vou vermelhos... Táhahhh... Começou o mapa até agora Ah tá Arrozinho Tá Aqui aqui ó o seu nome é arrozinho o carro inicial azul não quer dizer que é o seu azulzinho com um chapéu de carbone você tá com piscina no tapete você tá com um chapéu Jamile vamos ficar com esse chapéu nós três Jamile tem três quatro pessoas que tá com esse chapéu eu vou fumar duas pessoas vai gente, tem alguém, tem alguém, tem alguém, tem alguém meu nome é Eduardo Educavado. Educavado. Última a gaia. Arroi. 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 Arroicinho. 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 Jéssica. O que você dá? Você é o Eduardo? Mas eu sou o Fred. Meu nome é Fred. Meu nome é Fred. Você tem que ser Fred. O cara me expulsou. Rá, rá. Que da puta. Você foi muito chata, Jamil. Entrei de novo, trouxa. Jamil, pode falar uma coisa? Por que você é vermelho? Tem muito tempo pra começar essa partida. Agora? O cara me expulsou. Hã? Eu posso, eu não sou, eu não sou. Eu sou? E se eu sou o Fred? Eu, eu sei. Eu sou o Fred. Eu sou o Fred. Pode voltar? Não. Você também não pode ficar perto. Você vai sonhando o seu? Sonhando o meu. Ele tem que eu botar. O idiota. Olha só. Sabe a partida começar? Não. Não é pra ficar. Não. Não é essa. E eu vou botar na Jéssica. Quase que eu estou. Você vai botar na mim? Eu tenho que precisar de botão. Ah não sou. Vou olhar. O peito do bird. Eu estou suspeitando da gente. Ele é o que está falando suspeitador e eu acho que ele é? Eu não sou suspeito. E ela? Não lave gente, não lave pessoas que falam por fora. Erra. Gente, não deixa ninguém ficar perto de você, senão você vai morrer. É pai. Não é para clicar o botão. Você achou uma tarefa? Você achou uma tarefa? Tem três impostores. Tem três impostores. Três impostores. Hã? Quem morreu? Quem? Agora quatro pessoas. Morreu azul. O azul é futeiro. Já morreu azul. Eu vou clicar no amarelo porque o amarelo é suspeito. O amarelo sou eu. Quer dizer, o verde. Eu boto no verde. Eu estava só fazendo a tarefa. Você é o azul. É, só azul. Eu não sonho. Você falou que você era o amarelo. Eu botei no amarelo. Ah. E era o verde. Eles não eram nada. É o amarelo, Jéssica. E eu? Sabe quem que era? Eu. Eu. Eu matei o azul. Feioso. Ah, Jéssica. Saiu. Saiu, Jamil. Sou só a indenção? Não. Eu, eu... Eu, eu... Já. Ah, Jéssica. Saiu, Jéssica. Saiu, Jéssica. Eu, eu... Saiu, Jamil. Eu, eu... Jéssica. Ai, 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 ai A chamise não entrou Ai Tchau, gente Entra aí